Importante dizer que, de fato, nas Olimpíadas, eles nos procuraram, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para trazer e vender um pouco de Itaiuana. E naquela conversa que nós tivemos, quando nós apresentamos um pouco mais Caxias do Sul, impactou aos olhos deles também, porque eles não tinham toda a compreensão de que nós podemos produzir o que já fizemos aqui em Caxias do Sul, e não só de Caxias do Sul, mas, como diz o prefeito, a nossa região. Então, quando tu junta Caxias do Sul e a região, impactou muito, e, de fato, eles quiseram este encontro, e um encontro extremamente bacana, propositivo, e nada melhor estar na Mercopar fazendo este encontro aqui. É um Mercopar que brilhou os olhos do mundo, com várias conexões, negócios, e a quantidade de pessoas aqui, como nunca se viu, um ambiente gostoso, unindo a indústria, mas também o espaço de inovação, com conteúdos, com toda uma programação que faz com que quem venha visitar volte outro dia, e todos os outros negócios que vão acontecer. E a vinda deles aqui é fechar com chave de ouro, a Sabela e 31ª Mercopar, aqui em Caxias do Sul, porque, de fato, a gente consegue entender que eles têm a indústria deles extremamente alinhada e altamente tecnológica, com produtos de ponta, mas também eles têm um olhar humano. Então, a possibilidade que foi vendida aqui para nós visitarmos Taiwan, lá em março, no Smart Cities, que é o segundo maior evento do mundo, nas Smart Cities, ficou aqui o nosso dever de casa, como um compromisso, uma possibilidade de uma ida, enquanto comitiva de Caxias do Sul, envolvendo o poder público, envolvendo as entidades, as instituições, enfim, todos que possam irem lá, entender, aprender e aplicar isso aqui em Caxias do Sul. Tem também a questão de rodadas de negócio, que eles já estão propondo agora para novembro, um calendário, é um estreitamento comercial que está acontecendo aqui, secretário. É importante. Caxias do Sul, ele tem o DNA na veia, do empreendedorismo, do desenvolvimento econômico. Nós também temos aqui tudo o que nós produzimos, tenho dito que a gente talvez precisa aprender a se vender um pouquinho mais, mas porque tudo que nós temos aqui, fizemos e produzimos, é de ponta. Então, esta troca, esta conexão aí para desenvolver a economia, e de fato, quando tu te alia aos bons, a consequência é que nós vamos avançar cada vez mais, e aqui, quando tu produz, tu gera economia, emprego, renda, enfim, é tudo o que nós queremos aqui em Caxias do Sul. Muito obrigado, secretário, e parabéns. Obrigado, acho que aqui a gente demonstrou de fato que não temos um protagonista. Nós temos aqui a colaboração mútua entre poder público, instituições, entidades, empresários, que é isso que faz diferenciar Caxias do Sul e a região do mundo. Caxias do Sul e o Sul Caxias do Sul